Não pode me chamar de gostoso não, muleiro Tudo só não pode me chamar de gostoso No cabaré mesmo Gostoso é você de quatro na minha Calma, pichino, bota, pichino Só No máximo de respeito Se vitória dá com quem se a salver Canta assim, ó Vem brincar com o nego doce 23 centímetros Pique também, tanto vai querer mais uma vez Tô fraca Tô fraca A ordem é se divertir, caralho Vai, vai É pavo É pavo Canal Vá, bico, vídeo 23 centímetros é o nome da noção Viaja aí, ó 23 centímetros de perro hoje à noite Vou fazer de um jeito que tu faz que sempre eu ex Vem que permitir tu vai querer mais uma vez Tô fraca Tô fraca Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar Empina a bunda, empina a bunda Vai, vai, vai Apaga a luz que eu vou botar Sai de mim, já Bota Bota Meu irmão Eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Olha só Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tem alguma mulher que quer brincar com o Nego Doce aí hoje? A eelitora da contíquia Vem brincar com o nego nosso Vinte e dois sentidos, mas não se pego hoje à noite Vou fazer de um jeito, muito mais que você é teu ex Tem que te meter, tu vai querer mais uma vez Tô fraco, tô fraco Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Eu não sei quantos graus está fazendo Mas eu acho que aqui a galera não tá com calor Eu acho que aqui a galera tá com fogo Canal Fabi do Índio O seu canal de entretenimento Na moral, na moral Pra ficar bonito, na moral As mãozinhas pra cima Soga a mãozinha pra cima Pro lado, pro outro Caralho, tá lindo demais Quem poder cantar bem alto Eu ficarei muito grato Geral assim ó Vem brincar com o nego doce Vinte e três sentidos Vou fazer de um jeito Pique, TBT Só vocês, vai Você, 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 você Você, 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 você Que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz que eu vou botar mais uma vez Apaga a luz Apaga a luz E quem gostou faz barulho Caralho, caralho Ha, 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 ha!